Bom, então eu queria dizer que hoje, juntamente com o ministro Nery Geller, nós assinamos com a parte americana, o USTR, o Mike Froman, e o secretário de Agricultura americano, o fim do contencioso do algodão. Como vocês sabem, é um contencioso que vinha vindo há 12 anos, sem uma solução definitiva, e nós decidimos, dentro do governo brasileiro, e os americanos também, tentar um esforço final de solução negociada, e caso nós não tivéssemos chegado a essa solução negociada, nós tínhamos autorização da CAMEX para pedir um painel de implementação, que novamente iria demorar bastante, e que poderia então determinar o nível de eventual retaliação nossa contra os Estados Unidos. Obviamente, isso não era a situação ideal, porque, em primeiro lugar, quem teve o prejuízo foram os cotonicultores, a retaliação não necessariamente era num setor equivalente, e, portanto, a via da negociação foi sempre considerada a melhor via. Então, nós conseguimos, depois desse grande esforço que envolveu o MAPA, o MEDIC, o Itamaraty, o setor envolvido, chegar a esse acordo que eu queria dar, então, as características dele. Basicamente, o acordo assinado hoje prevê uma transferência adicional de 300 milhões de dólares em até 21 dias, ou seja, não é algo que vai ser pago mensalmente, é uma soma única a ser paga em até 21 dias. Além disso, obtivemos, na negociação, uma flexibilização da utilização desses recursos. Como vocês se recordarão, os Estados Unidos vinham pagando mensalmente uma contribuição ao Instituto Brasileiro do Algodão, que tinha que ver com um entendimento anterior nosso, prévio à entrada em vigor da nova lei agrícola. Então, esses 300 milhões são adicionais àquilo que já havia sido pago pelos americanos. E mais, como eu disse, agora nós vamos ter uma flexibilização maior do uso desses recursos, que vai incluir pesquisa, infraestrutura, qualificação profissional, e parceria também até com terceiros países. Além disso, outra característica do acordo é uma cláusula abrangente de reserva de direitos. Ou seja, nós mantemos todos os nossos direitos no âmbito da OMC. Em relação ao algodão ou em geral? A tudo. Ao algodão, nós estamos resolvendo esse tema. Ou seja, nós não vamos acionar os americanos sobre algodões sobre algodão até a duração dessa lei agrícola, ou seja, até 2018. Isso está específico também no acordo. Então, esse acordo tem a duração específica de 2018. E até lá nós nos comprometemos a não acioná-los sobre algodão, mas nós mantemos o direito absoluto nosso de acioná-los, se necessário, com relação a qualquer outro produto agrícola coberto pela lei agrícola deles. Então, a cláusula, ou seja, o entendimento foi só sobre algodão. Mantemos todos os nossos direitos com relação aos outros produtos. Além disso, os americanos fizeram, mediante essa nossa negociação, ajustes importantes no programa GSM-102, que é um programa de garantia de créditos à exportação. Da seguinte forma, antes o programa, as garantias tinham um prazo de 36 meses. Agora, o programa passa, e aí não apenas para o algodão, para todos os produtos agrícolas, passa a dar a garantia máxima de 18 meses. O programa também terá de ter sustentabilidade financeira, coisa que antigamente não necessariamente tinha. E elevação das taxas de prêmio nas garantias de 12 a 18 meses, com base em regras internacionais. E com isso, você permite ao exportador brasileiro do setor agrícola uma competitividade maior. O acordo deixa muito claro que, enquanto funcionar dessa forma, nós não contestaríamos o algodão. Caso haja alguma alteração das circunstâncias, aí nós podemos voltar a uma situação de contencioso, mas nesses termos, hoje, nós damos por encerrado o contencioso de algodão. Mério, talvez você... Mário, talvez você... Míster, se posso... Bastar esse microfone para o senhor. Esse microfone... Na verdade, o ministro Figueiredo já foi muito claro. Foi consolidado um acordo que é uma conquista dos direitos da produção nacional. O Ministério de Agricultura acompanhou isso, toda essa discussão, inclusive respaldada pelo setor. O ministro Figueiredo nos convocou, junto com sua equipe técnica, para algumas reuniões no Itamaraty. E nessas reuniões sempre estava representado o setor, tanto a CNA quanto a Abra, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. E realmente foi uma conquista bastante importante para os dois países. Primeiro, porque não é interessante para o Brasil, para a produção nacional, esse litígio e essa briga. Obviamente, quando se consegue convergir para um acerto, é importante para os dois países, porque tanto o Brasil e os Estados Unidos são parceiros comerciais dos Estados Unidos. É muito importante para a produção brasileira, tendo em vista que nós temos um potencial de crescimento extraordinário na produção de grãos, inclusive com valor agregado. O segundo ponto é que a forma como o acordo aconteceu teve o respaldo do setor e ele é benéfico no sentido de encerrar essa discussão e também da flexibilização que, no nosso entendimento como ministro de Agricultura, Itamaraty teve bastante habilidade e contemplou exatamente as demandas do setor, quando flexibiliza a utilização desses recursos. Hoje, da forma como foi feito o acordo, nós podemos, o setor pode gastar esses recursos entre fazer pesquisa, qualificação profissional, sustentabilidade, que envolve aí, inclusive com projetos, obviamente, que sejam aprovados, envolve inclusive a implantação da nova legislação ambiental. E é bastante rigoroso no Brasil, que precisa fazer algumas adaptações. Importante falar que isso é para o algodão específico. Não são para outras culturas que têm ficado bastante claras também. Antes, o uso era limitado a quê? Antes, o uso dos recursos estava muito engessado e agora flexibilizou. E também, no outro setor, é muito importante o uso desses recursos para fazer investimento em projetos de logística para o algodão. Então, você pode, nesses termos, você pode investir em programas de infraestrutura, de armazenagem e transporte da cultura do algodão. Da cultura do algodão, da produção do algodão e também dos insumos. Então, esse foi um ponto bastante reivindicado pelo setor e contemplado dentro do acordo que o Amaraty conduziu de forma muito clara e firme, o que acabou convergindo para fazer esse acordo. Quanto que os Estados Unidos pagaram, além desses 300 milhões, os repasses que foram feitos antes somaram quanto? Foram 800, no total já foram pagos 505 milhões de dólares, vírgula alguma coisa. Não tenho os detalhes, mas é um pouquinho acima de 505 milhões que já foram pagos. E mais esses 300 milhões, portanto, dá um valor de 805 milhões de dólares. Isso inclui os 505 milhões, aquele valor que eles suspenderam, o pagamento mensal entre outubro, isso tudo já foi quitado, né? Isso tudo já está incluído nesse... Nos 300 milhões? Não, os 300 milhões são novinhos. Não, os 300 milhões incluem o que faltava, porque já foram pagos 500. Então, os 300 é tudo o que faltava, mais alguma coisa. Minha dúvida é a seguinte, originalmente a OMC tinha dito que o Brasil perdia 800 milhões de dólares por causa dos subsídios americanos, mas era anualmente. Nós estamos há 12 anos numa disputa e no final dessa disputa nós temos um pago total de 800 milhões de dólares. O meu raciocínio é correto ou a gente conseguiu em 12 anos pagar o prejuízo de um ano? O prejuízo são 805 milhões, inclusive contemplando os próximos quatro anos, desde que a legislação vigente não seja alterada. Uma coisa que é importante você levar em conta nisso que você está dizendo é o nível de preço do custo algodão, que variou muito ao longo desse período. Então, o prejuízo que numa certa época foi X, hoje não era mais. Mas dá para ter essa conta? Ou seja, quanto o Brasil perdeu por conta dos subsídios desde o início do Contençoso até agora? A retaliação poderia ser até 800 milhões. Agora, os dados da Abrapa e do setor é que o prejuízo chega no máximo a 800 milhões dentro da legislação dos próximos quatro anos. Mas temporalmente o senhor chega ao máximo de 800 milhões? Em que período? Tem algo que é importante que o meu colega está assinalando, é que a mudança das garantias de crédito, do GSM, é também para compensar parte do prejuízo. Então, não é apenas o dinheiro que compensa, é a mudança no programa de apoio à exportação. Então, as duas coisas é que compensam o prejuízo. A gente não pode olhar só o número nesse caso. Ministro, o senhor disse que se houvesse um novo painel de implementação poderia demorar. Esse foi um dos fatores que levaram o Brasil a optar pela negociação. Poderia se arrastar por mais cinco anos, por exemplo? Poderia se arrastar por mais cinco anos, por exemplo. Mas fora isso, além disso, é o que o ministro Geller disse. Ter um acordo em que as duas partes resolvem um contencioso vai ser sempre uma solução melhor do que ficar com uma demanda jurídica eternamente, gastando dinheiro com escritórios de advogado, porque tudo isso tem que ser levado em conta, para um resultado que virá em algum momento. Mas é sempre algo pouco claro. Mas a decisão da CAMEX em dezembro não era de... o Brasil não podia já aplicar a retaliação? Ele precisaria recorrer? Pelo que eu tinha entendido na época, a CAMEX já disse que o Brasil poderia retaliar. A CAMEX autorizou o pedido de um painel de implementação. Eu estava na CAMEX quando isso foi... Ou seja, o Brasil teria que voltar ao INC, não poderia... Os cálculos teriam que ser refeitos de acordo com os novos preços do algodão, enfim. E da nova lei, a Farm Bill, a nova lei agrícola, enfim. E, portanto, seria um outro processo que poderia levar muito tempo. Olhando para o mercado mundial, onde os produtores brasileiros competem com os produtores americanos, esse acordo nos beneficia ou tende a nos beneficiar, principalmente em que mercados? Em todos os mercados, principalmente na Coreia. E o que é importante ressaltar, a produção nacional era muito dinâmica. O acordo é importante do ponto de vista da própria cobrança do setor no Brasil. Esse acordo foi firmado de forma muito construída com as propostas do setor. A BRAPA, a CNA e o Ministério da Agricultura participaram efetivamente. E é importante para o Brasil não alastrar essa briga, que ela não é importante. Tendo em vista que a produção avança, esse recurso vai beneficiar logística, capacitação profissional, sustentabilidade. E também vai dar uma imagem para o Brasil no andamento das exportações. Essa consolidação desse acordo é extremamente benéfica. E fora isso, embora o acordo resolva a questão do algodão em si, a modificação do GSM do G2 beneficia todo o setor, não apenas o de algodão. Então há um ganho real para o país, não apenas no algodão. Tem algum estudo de impacto do MAPA a respeito do impacto desses termos de acordo nas nossas exportações, seja de algodão ou de outros produtos? É com certeza. Há estudos do setor, eu sei que há. Da CNA. Da CNA. Tanto que a CNA, na proposta inicial deles, se eu me permiti, a proposta era chegar a 24 meses. Nós conseguimos para 18 meses. Quais seriam os outros produtos? Soja e milho, principalmente. Soja e milho. Principalmente. Só, só a gemilho ou todos os produtos? Não, principalmente. As outras culturas também. Agora é curioso, o senhor fala Coreia, por que beneficiaria em relação à Coreia? Porque você consolida o mercado e você diminui, não é diretamente, você diminui a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil. Eu acho que é importante ter um mercado conquistado na Coreia e esse alinhamento com os Estados Unidos. Você disputa com os Estados Unidos em mercados, em situação de mais... Aumentaria a fatia exportada do Brasil para a Coreia e diminuiria a americana para a Coreia? É, é mais ou menos isso. E a Coreia é o principal comprador? Foi conquistado um mercado bastante importante na Coreia. É o principal importador de algodão brasileiro? A Coreia é o principal importador? A Coreia é a Sudeste da Ásia, a China, mas o mercado mais ascendente é a Coreia do Sul. Isso é o algodão? É o algodão. E em relação à soja e milho? É a China hoje. Ministro, pode ver se alguém tem uma lixinha? Não, da soja, está no milho, não. Claro, a gente vê o material que pode ser... E é importante, ministro, até esses recursos, eles acabam beneficiando até para... Isso ficou bem claro no acervo, dentro do acordo, de beneficiar a promoção comercial do algodão. Quer dizer, o setor, ele tem fora, tem lá na Ásia, toda uma estrutura montada de promoção do algodão. Todo ano fazem e gasta-se bastante para isso na conquista de novos mercados. E esse valor, esse recurso, ele justamente dá suporte para isso. Tem trades, tem economistas que fazem fóruns, estudos de mercado. E a divulgação da produção é que esse recurso vai acabar estimulando isso. Qual é o nosso volume de exportação de algodão? O senhor tem uma ideia? Tem. Ordem de trade as bilhões? Tem. Eu sábio, eu sábio, eu sábio. Dois milhões de dólares. Oitocentos mil toneladas. Dois bilhões de dólares. Dois bilhões por ano. Isso. Oitocentos mil toneladas por ano. Isso. Dois bilhões de dólares. Dois bilhões. Isso. E no caso da soja? Dá 2% da exportação. É muito significativo. É bastante. E o mercado? É importante porque a exportação está em ascensão. E nós temos um potencial de crescimento no Brasil muito grande. Inclusive para não aumentar as áreas de produção e sim na segunda safra. Então, numa mesma área você aumenta a produtividade. Porque o algodão é uma cultura que ela vem, planta a soja no mesmo ano e na sequência, na safrinha, na segunda safra você faz a rotação. Isso. Ela ajuda na rotação de cultura. No caso da soja e do milho, os nossos ganhos em termos de mercado também estariam concentrados no sudeste da Ásia? Também. Também. Principalmente. Japão, Coreia e agora a China. Nós estamos conquistando o mercado. De milho. Isso, de milho. E soja já é chino. É, não, a soja está consolidada, né? O milho que está estravaçando. E o algodão é o que você acha que seria interessante. Em que prazo o senhor acredita que o acordo, esses impactos que esperamos, que são possíveis e tal, vão aparecer nos nossos... Qual é o prazo que o setor tem? É imediato? É imediato. Bom. Em termos de ranking mundial, que lugar o Brasil está entre os produtores de algodão? De algodão? Nós estamos hoje, sábado, no Brasil. Aqui, os produtores, o terceiro, o maior exportador. É, o maior exportador. E o maior produtor, quem é? O maior exportador é China. Hã? O maior exportador é Estados Unidos. O maior exportador é China. O maior exportador é Estados Unidos. Produz muito, mas importa muito. Terceiro exportador e Estados Unidos é o maior exportador. Isso é competição com eles, né? Ah, o terceiro exportador. O Brasil, quinto produtor e o terceiro maior exportador. Isso. O ministro Figueiredo é o quê? Sim. É. Essa... Esse acordo, ele saiu no momento em que as relações do Brasil-Estados Unidos estão, parece que, melhorando aos poucos. Quer dizer, houve a visita do presidente Biden em junho ao Brasil. Ele é mais um passo na direção de melhorar as relações? Olha, esse acordo é um passo a favor de um aperfeiçoamento das relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Sem dúvida, você resolver um contencioso que se arrasta há 12 anos é um passo importante e que tem um impacto favorável nas relações comerciais entre os dois países. Só comerciais? Ou seja, não muda a nossa relação política, que está um pouquinho... Olha, as relações comerciais são parte das relações entre os dois países, certo? Agora, uma coisa é a área comercial, outra coisa é a área política. Não acho que haja uma confusão entre as duas coisas. As duas coisas são parte da relação maior entre os dois países. Então, a área comercial melhorou e a política continua bem mais ou menos? Não, eu não diria isso. Isso você está... Então, qual é a situação da relação política? Gente, nós estamos aqui conversando, e é sobre o que eu gostaria de conversar, sobre essa questão. O meu chapéu aqui, nesse momento, é o chapéu de negociador de comércio internacional. E eu acho que é importante, nesse momento, termos a consciência de que foi dado um passo importantíssimo em benefício do setor produtivo brasileiro, mas também foi dado um passo importante no aperfeiçoamento das relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. É isso que a gente veio fazer aqui. Essa é a pauta daqui. O senhor tem algum outro encontro? Não, não devo ter. Não devo ter, não. Não devo ter, não. Até porque, como eu vim muito em cima da hora, a decisão da vinda foi tomada muito em cima da hora, não houve nem como tentar encontrar espaços de agenda. E, realmente, portanto, essa visita se restringiu a essa questão. Está bom? Muito obrigado a vocês. Não, eu tenho uma última pergunta. O secretário Roma e quem mais está? O secretário de Agricultura, não é o nome dele? Isso. Será que alguém pode dizer a questão da flexibilização com o uso dos recursos? O ministro era muito engessado antes. Alguém pode explicar? Como era antes e como é agora? Como era antes, engessado. Antes, por exemplo, não poderia fazer projeto em infraestrutura. Mas como é que é de infraestrutura? Obrigado.